Música Diretamente da 40ª edição da Expo Inter, eu estou agora com Laura Bier Moreira, que é empresária e também fundadora da plataforma Roubadinhas. Laura, tu participaste da Batalha dos Hambúrgueres. Primeiro eu quero que tu me conte um pouquinho como foi tua avaliação. Olha, foi uma tarefa árdua, né? A gente estava brincando, podem nos convidar mais para esse tipo de evento, foi muito legal, deu para a gente sentir uma diferença bem grande de um hambúrguer para o outro, e assim que os chefes, porque para vocês saberem, a gente fez a avaliação sem saber de quem que a gente estava avaliando, achei isso bem legal, porque fica bem mais democrático, e pode fazer uma avaliação bem sincera, sem pesar para nenhum lado. E depois os chefes vieram, e eles acabaram compartilhando com a gente a receita deles, alguns truques. Então, tu conseguia sentir super bem, assim, cada coisa que os chefes iam falando, tanto se foi mais moído, menos moído, o blend que eles fizeram na carne, todos, assim, unânime, colocam a gordura junto do hambúrguer. Então, eu achei incrível, assim, foi uma delícia participar da batalha, e eu acabei votando no Doliv, sem saber que era dele, mas o que ganhou foi, de fato, o que ganhou na minha planilha. Laura, então me conta um pouquinho também da sua plataforma, que tu me contaste que tu é empresária e idealizadora da Roubadinhas. Me conta um pouquinho. Roubadinhas, ele surgiu de uma... sou uma pessoa muito comilana, adoro compartilhar com as pessoas essas dicas de experiências gastronômicas que eu tinha, assim, na minha vida. Também uma plataforma de lifestyle, onde eu acabo compartilhando as roubadas na dieta que eu dou, que eu digo que a vida é muito curta para fazer dieta, e estava muito uma pegada de neura, dieta, fazer só... Quando se permitia comer coisas assim, sempre atrelado a uma culpa, e eu acabo, na minha plataforma, compartilhando esse estilo de vida de comer sem culpa, se tu te exercita depois. Então, eu compartilho as dicas gastronômicas, e a partir daí, também incentivo a prática de esportes. E daí também, a partir disso, surgiu uma casa Roubadinhas na praia, onde tinham vários estabelecimentos gastronômicos, eventos, que eu acabo fazendo também. Agora, recentemente, a gente fez o Pig Park Poe, que foi um evento que movimentou mais de 5 mil pessoas na capital, aqui em Porto Alegre. A gente está com um plano bem legal com a Herifor para um evento, agora de 20 de setembro. Então, eu sou uma entusiasta da carne, de eventos, eu acho que a experiência super fideliza. Então, na verdade, o Roubadinhas começou comigo compartilhando online, mas agora eu digo que é uma plataforma online e offline, porque eu gosto muito dessa pegada da experiência. Então, eu sempre tento levar além das redes sociais, para que as pessoas possam experimentar, e estar tendo essa vivência, que é o que, de fato, fica, né? Laura, então, para finalizar, conta um pouquinho para os nossos usuários os teus contatos, para eles assistirem Roubadinhas também. Roubadinhas tem no Instagram, roubarrobadinhas, no Facebook, no YouTube também é roubadinhas, e eu acabo compartilhando também bastante coisa no meu pessoal, que é roubalaurabiermoreira, que é exatamente essa pegada do equilíbrio, né? Então, nos dois ali, vai dar para ficar bem por dentro. Eu conversei com Laura Bier, Aline Merladetti, para o Portal AgroLink.